Música Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, e o vídeo de hoje é como curtir jurubeba. Você conhece jurubeba? Essa frutinha aí, pequenininha, verdinha e bem amarga. Bota amarga nisso, viu? É muito saborosa, você encontra ela aqui em todo o cerrado do estado de Goiás. É apreciada assim mais pelas pessoas mais antigas, né? Aí, como eu sou antiga, eu gosto muito dessa fruta. Principalmente quando ela é amarga, que tá... Eu não sei, ela parece que tá sofrendo uma mutação na genética. E tá meio complicado de você achar ela amarga. Mas apreciada mesmo, por quem gosta de jurubeba, é essa amarga. Então, temos aí, uma vasilha com água, né? Onde eu vou fermentar essa jurubeba com uma colher de sal. Tenho aqui o pote já limpo, que eu vou colocar a jurubeba depois de fria. Com uma colher de sal também. E tenho aqui algumas pimentas e um dente de alho machucado. Essas pimentas, além de dar um colorido bonito no seu pote, ela dá um cheirinho todo especial na conserva, né? Então, vamos lá. Pessoal, como eu disse, vamos fermentar, né, a jurubeba. A água já está começando a ferver. Agora, eu vou colocar o sal e, em seguida, a jurubeba. Quando você ver que ela voltou a levantar a fervura, você desliga o fogo e espera esfriar completamente antes de pôr no pote. Então, vamos lá. Já está começando a levantar a fervura. Você não precisa esperar ela cozinhar bem cozida. A hora que levantar a fervura, você desliga e deixa ela na água que ela acaba de cozinhar. Olha só, pessoal, começou a ferver, né? Então, agora é o momento de desligar o fogo. É muito parecido com a ervilha, né? Mas essa aqui é a marca, viu? Para quem não conhece. Então, agora vamos deixar aqui até esfriar completamente. E quando esfriar, voltamos com a próxima etapa. Pessoal, enquanto a jurubeba esfria, eu vim aqui mostrar para vocês um pezinho da jurubeba. Para você ver como ela é comum aqui na nossa região. Aqui está na porta da minha casa. Olha só. Ali a minha cozinha. Olha como é pertinho. Ela é muito comum. Eu imagino que ela faz parte da família do gilô, né? Porque a folha é bem parecida. O amargo também. Temos aqui no cerrado de Goiás também. A lobeira, que é da mesma família. Inclusive, é bem parecida com a jurubeba, só que bem grande, né? É uma fruta muito grande. Então, está aí. Passando essa informaçãozinha para você. Enquanto a nossa jurubeba esfria lá. Olha só o meu lago. Olha só a sombra da casa nele. Bom, pessoal. Agora que a nossa jurubeba esfriou, vê só, já coei. Agora vamos colocar no vidro, no pote, né? Alternando com o sal, com as pimentas. Bom, pessoal. Agora é só colocar a água. A água filtrada ou fervida e fria. Até cobrir. Coloca o restante do sal. E já está pronta a nossa conserva de jurubeba. Está pronta. E aí, você gostou? Se gostou, deixa seu like. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aí. E é isso aí. Então, tchau. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.